Não, no lixo Pra jogar na mão de quem não tem nenhum compromisso Quem dá tempo é relógio, não eu Nem vem correr atrás do que cê já perdeu Queria tempo, toma! É seu! Chega pra cá, vem cantar comigo! Banda pancanejo! Banda pancanejo! Banda pancanejo! Deixa comigo, caro! Mas olha que ironia quem tá correndo atrás Nem perde o tempo que eu te dei que eu não quero mais Não achei meu coração no lixo